O senhor aqui, uixi, não tá se penteando ali no espelho? Eu, senhor? Uixi, não me tá se penteando, não me só não gostei. Eu gostei do senhor, lembrando que o senhor tava se penteando. Tava me ajeitando. O senhor tava o quê? Me ajeitando, né? Se ajeitando, né? Gostei do senhor. É de onde? O senhor do Rio. É ele que você cozida? Do Rio de Janeiro, né? Pois, mas pode voltar pra lá, que já tá cheio, viu? Tô brincando. Como é o nome do senhor? Sérgio. Seu sérgio, seja bem-vindo. Tá de férias ou mora em Fortaleza? Tô de férias. Tá gostando da cidade? Tô adorando, é toque a cidade. Toque a cidade, né, seu sérgio? Vim pra cá, mas vou gostar do senhor, seu sérgio. O senhor trabalha lá no Rio ou trabalha aqui em Fortaleza? Não, trabalha lá. Lá no Rio, né? O senhor trabalha aqui lá no Rio de Janeiro? Sou responsável técnico em monitoramento e armazenamento de fuzinhos. Se encontrou a senhora, deu mal? Meu filho, depois que aconteceu aqui com aquele bombadão lá, com o mendigo, o senhor acaba desse grandeu também. O louco que guarda o fuzil dele. Menino, tá no perigo. Ah, mas fala aí de novo o que é que o senhor técnico, eu te falei, eu não entendi o seu sérgio. Não, o senhor veio? Seu sérgio, fala aí, como é que é o trabalho do senhor lá? Disponselho técnico de monitoramento e armazenamento de armas, de munição, de fuzinho, de fuzinho, de fuzinho. Mas, se resumindo, lá, qual a profissão do senhor você vai me entender? O meu suporte por fuzil e ele na parte. Quer dizer que o senhor dá um fuzil? Fuzil e lê? Fuzil. Pronto, ele dá pra você. Não dá o fuzil que você quiser. Tá lascado. Lá e vai. Tá bom, senhor. Fuzil e com o senhor, tá certo? O senhor é casado, como é o nome do rapaz, menina com unha, eu sou hétero. O senhor é hétero? Casado com a mulher? Como é que o senhor quer me entender? Lógico. E ela é arrasado, porque o senhor é casado com ela? Mas é claro, né? Entendi isso, vocês já tem aqui na Fortaleza, viu? Tem, Instagram, Facebook, essas coisas? Instagram, Facebook. TikTok, né? Não, meu filho tem TikTok. Aí o senhor ainda tem TikTok? O senhor ainda tem filho? Tipo, tem filho, mas é um filho do mundo mesmo. Com essa coragem. E olha como é que as bichas filmam agora, olha. Não olha pra gente. É voltado. Tá certo, o senhor, pois tem o senhor. Aí o senhor tem filho, né? Ele dança TikTok? Direto. É mesmo? Como é que ele dança, senhor senhor? Não tem a filha, mas é assim, né? O senhor sabe dançar TikTok? A gente aprende, né? O nosso filho, né? É, é, senhor. Tinha como o senhor fazer aqui pra nós, pra encerrar? Pessoal, o pessoal de Portugal aqui tá marcando o Brasil com o José. Tem como o senhor fazer pra nós? Um pouquinho, porque o que é interesse na bola é cada nós. Ai, 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 ai. Por isso que a Ucrânia dá pra ver que é, né? Mas, vamos lá, tô brincando, senhor senhor. Quer ver? O senhor teve na volta, que era cada marcha. E o senhor, né? Mandou o senhor pra cá, não tinha ninguém, mandou o senhor. Vamos lá. Tinha como o senhor, pronto, aquela do Aú. Aú, o senhor sabe essa? Isso, senhor. Isso aí. Tinha como o senhor fazer essa pra nós? Um pouquinho, vai. Aú, o senhor. Tá arriscando essa, não quer achar o jeito, né? Aú, o senhor. 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 Meus irmãos, seu Sérgio, cada vez o senhor tá se complicando mais, seu Sérgio. E olha que o Bolsonaro chega amanhã, melhor o senhor voltar pro Rio. Né? O senhor é hétero, né, seu Sérgio? Sim. É, depois pode sentar, gostei, viu, seu Sérgio, na participação do senhor, meu Deus do céu. Então, aplaudir o senhor Sérgio. Deixa eu pegar aqui só o espírito da bicha, licença. Deixa eu pegar aqui só o espírito da bicha. Laipada. Papavaio. Uhul. Parça o pavement, papapa. Solta de que? Aú, o senhor. Aú, a mãoita do senha. Peça' aleba. A mãoita do senha. A forumita do senha. A mãoita do senha. Bate bola. Uhul. Aú, o senhor. Aú.